E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Sem maldade meu parça, tá ligado que rimando aqui você é uma farsa, aí tubarão, você não rima nada, tubarão, a água é doce, mas a pista tá salgada. Olha que vida, falou que eu rimava sóbrio, eu sou o tocho mana, cê falou que o palhaço pega o fogo, te mato no fogo e grito em chamas, tá entendendo? Olha parceiro, sabe que bom do chegar no pódio, falou que já tava sóbrio, nem tava mesmo, a doente se matando, sabe o ódio, tá entendendo? Olha parceiro, olha que vida, olha, ô Mark, porra parceiro, cê sabe tão fraco, só dá um motivo que a gente casque, olha que vida parceiro, sabe que eu mando na disciplina, a camisa é kill, 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 que quem aqui entendeu essa rima? 3, 2, 1, Ré! Quem entendeu essa rima, mano, sabe que agora já faço essa levada, acho que só os mano que cê trouxe na sua quebrada, É isso que é foda, meu mano, agora você não entende de zaba, porque eu vim pra te matar mais do que cê vai morrer com essa catuaba Quem entendeu essa rima, eu sou o veloz, quem entendeu ninguém, mas quem te bateu foi nós A pista tá salgada, pode crer, pois colesterol nenhum tá me impedindo de vencer Demorou, cuzão, quem dera sua rima fosse alta, igual sua pressão É quatro vezes kill, você pede desculpa, aqui é os da primeira casa e aqui é o espaço pra sua dupla Dispensa esse espaço, obrigado, tá entendendo que eu mando sem fim A rima cá, você é catuaba, e tu catuaba, nias de perder pra mim Aqui vinda nós dá de manote, sabe da rima nós damos corte Caiu com esse saco, nós damos sorte, parece que desloqueamos slot Agora já passou a rima que é louca meu mano, você não comove A sua rima não tá valendo, nem uma garrafa de Ascov É isso que é foda né mano, eu não vou desmerecer Porque vai ser só mandando rima que eu vou fazer você dar um PT Vai dar um PT, só se for no caso de eleição O meu nome é Noliel, é Ascov dos Leão E olha só, espaço pra nossa dupla, se esforça, nossa dupla na semifinal Porque essa segunda fase já é nossa Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãsulo HD Então bora lá continuar com o vídeo Tudo bem, vou além, eu não sou refém, sou febem Eu sou mais um mundano, um mero ser humano Realmente a Rússia faz a guerra, mas as armas dos Estados Unidos estão dando Então pô, não esquece quem tá causando Não esquece que a mídia te vende o falso Não esquece que quando você tenta dar um passo maior que a perna Você tropeça nos seus passos Um passo maior que a perna Minha rima é mais moderna, a sua é atual Sabe por que eu dou um passo maior que a perna? Porque eu rimando é maratonista profissional Na humildade, você falou que ganhou dele no colisão Manda eles pagar minha passagem, eu mostro que é rima de verdade Calma, você falou que tá correndo igualzinho um medalhista profissional Eu tô no coach, sou tipo o Zenbolt Começo perdendo, mas sempre venço no final Não esquece, meu mano Pra você é máximo respeito Você é um dos melhores de São Paulo, você foi eleito Mas hoje a medalha de ouro tá no meu peito A resposta tá tão bem E é por isso que cê tá de hipocrisia Você é tipo o Zenbolt Cê tropeça quando cê tá acabando Sou tua aposentadoria Essa rima é falsificada igual a Decathlon E é por isso que é que você vai perder Maratona, ciclismo, juta triatlon São três formas diferentes pra eu vim te vencer Pra eu vim te vencer? Aí amigo, deixa eu te falar Seu Titanic agora tá prestes a afundar Nessa modalidade você ainda precisa remar Aê, mano, cê tá ligado Que agora eu te mando pra casa Vai na Decathlon comprar os equipamentos Porque eu sou o Zenbolt Nunca me esqueço da pássia Demorou, você falou de Titanic Mas cê nem encaixou no beat Isso é o que aparenta Na verdade você quer o Titanic Porque fica ver na vista Toda vez que você me enfrenta Om, 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 om! O que levou ao pé da letra O conhecimento te oprime Eu acho que você não é o navio Você é o barcos do Palmeiras Que afundava seu time Nossa! Se enterrou! Se enterrou! E aí? Ah, eles ouviram eu te matando a sangue frio. Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada. Antigamente eu ficava vendo avios, mas eu sou tipo jonga, chego longe de jangada. Pelo contrário, eu acho que depois de hoje você tá louco. Aí você tá parecendo até o náufa que tomou tanta porrada que tá falando com o coco. Eu tava falando com o coco, agora eu falo com o coco. Porque você falou o mar, eu vou te acalmar. Hoje é o mar morto, mas que você pisou. Tipo o mar morto, essa aqui é a batida. Você tem papo torto, a minha criativa. Você mete o louco, tem um incentiva. Dentro do mar morto, eu sou uma água-vida. Ele falou pra mim que tem mais uma. Tranquilidade, então vai chegar no final. Ele incentiva, falou que é água-viva. Então eu sou Bob Esponja, te casso no meu quintal. Então tá sério? Agora essa é minha viagem. Aí família, essa é mais uma água-viva. Alu-vírus, lo-lo-lo-amolusco, aumenta a minha contagem. Eu sou Bob Esponja, eu sou Bob Bunny Queenst. Porque é manobra, então paro para refletir. O Bob Esponja com hambúrguer de Siri, mas não tem a fórmula secreta de um MC. É verdade que eu tenho conteúdo. Eu sei que você é do Rio de Janeiro. Só que nessa batida, eu já fui com tudo. Você tomou Siri, cascudo e foi pro Rio de Janeiro. Tubarão, 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 Tubarão Então tira as palavras de contas no teu texto Porque assim você manda bem Eu falei que eu ia trabalhar pro meu filho Nunca tem que lavar a louça pra ninguém Sabendo que agora eu vou fazendo a sessão Faço a sessão Eu sou o Michelão porque atrás é pica E o resto é buraco, ladrão Mãe, eu sei que a vida dói Mãe, muda sua vida, eu sou o crime Mãe, eu vou ser o seu herói Vou ficar famoso sendo um limpa-casa de Playboy É claro que tu não limpa a casa na improvisada Nem precisa de louça Tua cara já tá lavada Então mãe, eu faço a poesia Se vai chorar uma mãe Vai ser a tua e não a minha Realmente é verdade Minha mãe me cria Desde a minha pouca idade Ela viu eu ser desmerecido na minha cidade Vai ver eu ganhar alguém e chorar de felicidade 3, 2, 1 Mãe, eu faço o meu verso Mano, eu te desmonto igual lego Ele quer falar de ganhar aldeia Eu provo que tu é prego Hoje você pega pra tua mente Por isso o verso eu não nego Você quer ganhar aldeia Mano, tu perdi o puto, eu pego o ego Não, você que é um prego, irmão Agora eu explico Qual que é da sessão Se é um prego eu sou Jesus Porque você é vacilão Tá na sola do meu pé Ou tá na palma da minha mão Então o papo é Jesus Tu tá vendo eu trago a luz Porque é que eu tô fazendo Tu carrega tua cruz Então pega Eu passo a improvisada Eu sou Jesus Tô segurando o mundo Mesmo com a mão curada Nossa, essa foi foda pra caralho E assim como Jesus Eu faço meu trabalho Eu carrego uma cruz Por Maria Aparecida O primeiro Jesus negro Alto da culpa descer Caralho, irmão Uma salva de um pau Aja me abre a minha Ah, demorou Aí, obrigado Mano Eu precisava muito me ver isso Obrigado Obrigado Guni Obrigado J Obrigado Nel Aê, aê, aê Ah, então chama no rádio Bate no iPhone Eu sou moleque Que você não sabe quem é Só que na verdade Mano, agora nesse mic Vai apresentar a minha fé Quando eu acho que falei de Deus Se achou ruim Demorou Mano Então passamos assim Já que eu parei de gritar por Deus Agora eu vou fazer ele gritar pra mim Mas pra quê? Que Deus vai precisar gritar Rima burra Deus é de presente Eu lhe pretende Ele tá dentro da orelha Ele não grita Ele sussurra Bate você E você Aê, 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 aê E agora foca aqui Não olha pra lá Por isso mano A minha ideia é sempre aberta Você quer responder O ataque para o Nel E você não vai ver Nem o soco de onde vem Que te acerta Só que agora aqui Você vai perder a pá Olha o pra aqui Olha o pra lá Porque Deus tá em todo lugar Deus tá no céu Só que ele também fala aqui pelo homem Deus não sussurra aqui no seu ouvido Ele rima pelo meu microfone Depende, depende Calma lá, não se agita Até porque Deus não tem que chamar atenção É o diabo quem grita Então repensa Você não pensa Por isso agora Vou com o vento Com o sentimento Olhe pra lá e pra lá Perdeu porque esquece de olhar para dentro É Só que eu faço meu trabalho Calma que agora é meu mano Mando a rima e não atrapalho Se o nevano é vampiro Pode avisar que é o colar de alho Só que na verdade Almas do povo É almas de Deus E falam pra caralho Você tem certeza? E aí? E aí? Esse argumento eu não concordo Por isso você comprometeu Igual a voz do povo Que era a voz que tinha o dedo Que botava 17 e em geral Que se fudeu Calma, esse não era meu argumento Se você pensou nessa fita Você perdeu A voz do povo é a voz de Deus É o mesmo que você falar Que a voz de Hitler Era a voz do judeu A voz do povo é a voz de Deus Agora eu vou te explicar Por isso, mano, eu sou do povo Pode avisar que eu também vim de lá Assim como o Bolsonaro te mata, mano Também quer me matar Só que olha no meu peito e na cima E vai ver gritando Por Oxalá Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Mas se é Oxalá não é o povo Por isso que você tem que rima a verdade Você tá falando que o povo é uma vida Que você consola com sua fada divindade Só que bom É por isso Deixar eu explicar Por que que eu vou te matar Quando você ora Você pede para o Oxalá Quando o guri te bate Garrando que o Oxalá Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HDK